Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui na Casa de Pizerra e poder, nessa reunião fraterna, abraçar a todos. Hoje eu vou apresentar o tema de Orgoterapia, uma proposta de reeducação para a saúde. Mas o enfoque desse Orgoterapia, uma proposta de reeducação para a saúde, é baseado nos princípios budistas. Como eu vou apresentar alguma coisa do hinduísmo e vou falar alguma coisa sobre o Orgoterapia para que o trabalho seja prático, e não seja apenas aquela meditação extremamente densa e técnica e um verdadeiro martírio, como foi no caso do Siddhartha Valdama, do Buda. Então, eu passei por outros caminhos também, mas o foco mesmo, direto, é falar sobre o discurso budismo. Nós já fizemos uma palestra sobre os princípios básicos da notícia espírita, já fizemos uma palestra sobre os sete princípios herméticos, e aí, então, passamos pelo Egito, e agora nós vamos, então, ver a contribuição da Índia. Muito bem. Mas, para esse trabalho, nós vamos dividir ele em duas partes. Hoje, a parte dessa saúde plena, eu vou focar em Buda. Depois, eu vou pegar o tema da Yoga, que vai ser o tema na semana que vem, eu vou apresentar a Yoga, ou a Yoga, na visão de Chico Xavier. Só para Chico Xavier. Qual seria a Yoga de Chico Xavier, ou dos mentores de Chico Xavier. Tudo bem? Então, nós temos aqui duas partes, todas as duas muito práticas e objetivos. A de hoje, então, volta a dizer, Yoga, terapia, reeducação. Uma proposta de reeducação para a saúde, o foco principal vai ser Siddhartha Gautama, ou Buda. Vamos lá. Nós sabemos que a humanidade, em termos de revelação, ela tem quatro grandes estágios. O primeiro estágio, o mais primitivo, é o estágio do hinduísmo, ou o primeiro clássico do hinduísmo, que é o Rig Veda. É o Veda, ou melhor, é o texto, que apresenta os cerimoniais, as religiões, os rituais, os cânticos. Logo, nós estamos em algo assim muito primitivo. Não que não seja importante todos os rituais, não que não seja importante os cantos, mas é algo que chama as pessoas, que congrega as pessoas e que convida elas pelo visual, de alguma forma, ou pelo audiovisual, para que elas se sintonizem com elas. O passar do tempo vem Buda, cerca de 500 anos antes de Cristo, e o principal foco de Buda é o ciclo das reencarnações. E deixando bem claro que com as reencarnações e com as técnicas para se aproveitar bem nas reencarnações, a gente vai evoluir até chegar à perfeição. Ele chamava, e o hinduísmo chama de Irvana. Depois, um outro grande movimento religioso foi o cristianismo. O cristianismo foi além. Em vez de ficar falando de rituais, como lá no caso os pedras, ou o hinduísmo mais antigo, ou das reencarnações, como o budismo, ele foi além e apresentou a técnica do outro, ou a mensagem do outro. Evidentemente que lá dentro do cristianismo se encontra em Budismo todas aquelas verdades. Mas ele já apresenta uma nova visão. E agora nós estamos na nova era que se aproxima, que é a era de Antoários, com uma nova grande revelação. Qual é a nova grande revelação? Que é a ciência intuitiva. Hoje nós estamos cada vez mais assim, né? A pessoa diz, ah, o padre falou, o pastor falou, você quer saber se o médico falou, você quer saber se o cientista falou. Bom, mas, por enquanto, essa ciência ainda está muito acadêmica. E essa ciência ainda está também profundamente ritualística e profundamente preconceituosa, como existe nas brigas e nas discussões entre as religiões. Quando a ciência for mais intuitiva e usar um instrumento da impunição para fazer as suas revelações, ela congregará mais. Será a grande religião no futuro. Por que será a grande religião no futuro e cada vez nós nos aproximamos mais dela? Porque ela vai responder com sabedoria, de forma lógica, de forma compromissiva, tudo aquilo que é as revelações religiosas falaram. E sem negar as verdades religiosas, ela vai atrasar essas verdades religiosas. Do antinimunismo, do budismo, do cristianismo, tudo vai fazer parte também dessas grandes descobertas científicas. E eles terão um olhar para essas revelações como verdades também, tão claras, como são claras as descobertas científicas. Então, dentro desse princípio aí do budismo, nós temos o conceito de saúde. A palavra é a roga. Essa é a saúde plena. A é a ausência. Roga é enfermidade, sofrimento e intervenção. Repare que eu não estou falando só da enfermidade. O sujeito tem uma febre, ou tem um problema psicológico, ou tem uma ferida. Eu estou falando de um sofrimento. Ele tem uma dor, uma angústia, uma saudade. Está na fossa, por exemplo. Está ali. E a intervenção, que são todos os nossos, as nossos desacertos. Todos os nossos desacertos, todas as nossas incontrações, logo, todas as nossas intervenções, nada mais é do que falta de saúde. Nada mais é do que falta de saúde. Então, nós chamamos de saúde plena, ou a sanidade, ou a santidade. Tudo tem a mesma origem, vem desta falta, ou desta ausência de equilíbrio. Então, toda vez que nós estamos com enfermidade, sofrimento e imperfeição, a gente não tem saúde. Vamos para a definição, agora não da Índia, mas a definição para nós aqui no Ocidente. Para isso, a gente vai pegar um dicionário, bem conhecido, né? Do Antônio Geraldo Cunha, que é um dicionário da nova fronteira da língua portuguesa, que faz a eticologia das palavras. Ora, quando a gente pega a palavra saúde, repare a látua anotação. Saúde é aquele que está são. Agora a gente entende por que tem que ser um São Jorge, São São Tomó, Santa Madalena. São, aí tem a ver com saúde. O que é um São? É aquele que tem saúde. Certo? Ora, muito São tem dificuldade física. Mas a saúde espiritual é tal que suplanta a dificuldade física. E por que o principal é ter a tal saúde espiritual. Que faz com que a gente compreenda o problema da saúde física. E olha, o mesmo significado também de São, Saúde, Salve, Saúde, é salvação. Então, como nós pegamos o conceito da doutrina espírita, o lema da doutrina espírita, a bandeira da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, é fora da caridade você já tem saúde. Se nós pegamos a palavra caridade, como está no original no verbo, que é agape. Como Paulo falou, entra a fé, a esperança e o agape. Não. A maior de todas é o agape. Agape é amor. Que no latim, alguns traduzem por caridade. E aí, ele vai falar caridade. Mas a palavra no original, e agora de melhores traduções, já traduzem por amor. Então, é fora do amor, não há salvação. Agora, repare, então, que logo a salvação, ou o seu troco de salvação por saúde, você só tem saúde e se ama. Quem não ama, não tem saúde. Quem não ama, é enfermo. Aliás, segundo o conceito do Evangelho, quem não ama, está morto. Quando um homem se aproximou de Jesus e perguntou para ele, o que faz para entrar no meio dos céus, Jesus disse, ama a Deus todas as coisas e o próximo a te leva. Faz isso e viverás. Ora, mas ele estava ali perguntando com Jesus, ele estava vivo. Para Jesus, o viver é amar. Não importa se você está encarnado ou desencarnado. Nas duas situações, você tem que amar. Ou você ama e está morto, aí morto no sentido espiritual, né? Morto no sentido de não ter saúde. Então, fora da caridade, não há saúde. Você não é uma pessoa saudável. Fora do amor, você não é saudável. E é assim mesmo. A gente hoje olha para o cenário mundial e vê como o mundo está. Tantas armas, tantas guerras, tanto terrorismo, tantas violências, tanta roubadeira, tanto abuso na justiça, tantas situações as mais complexas, falta de educação, fome, miséria, doenças, não sei o que é. Nada mais, nada menos do que é a falta de amor. Se o mundo tivesse amor. Se nós nos amássemos, formássemos uma unidade saudável, um organismo saudável, o mundo estaria salvo. Ou o reino de Deus seria implantado. Repare que a gente só vai buscando os nomes, essas ideias vão ficando claras quando a gente vai na essência da chique. Mas por que a gente é assim? Por que a gente tem essa imperfeição? Por que a gente tem essa doença? Por que a gente tem esse sofrimento? Então, hoje, lá na antiga Índia, e aí, interior ao budismo, nós temos a origem do sofrimento, a origem dos males. De qualquer um, entre eles a morte, a dor, física, moral, espiritual, a origem do sofrimento. Olha como eles chamam a palavra. Para a brite, marco, marco é caminho. Para a brite é descida, caminho de descida. Olha a definição. O que é para a brite? É um curso de movimento, é um estado de movimento, descendente, de descida, para a matéria. Caminho que vai ser depois de partida. É como se a matéria fosse uma grande bola. Você caiu nesta bola, percurtando a bola, que a bola vai ser um bem para você, porque ela vai te jogar com a cena. Tanto que, quanto mais se desce, mais sobe. Depois. Mas, então, tudo começa, e aí a definição indiana, e aqui nós temos um quadro, que vai ter a queda dos titãs, do grande pintor Rubens, do século XVII, é que Rubens mostra essa queda dos deuses. Ou nós falaríamos aqui na linguagem cristã, a queda dos anjos, ou como diz o professor Pedro Valt, de Agostéria, e o livro dos Espíritos, a queda dos Espíritos. Caímos. E por que caímos? Estamos num mundo cheio de doenças, de sofrimentos, 22. E precisamos ser salvos, ou melhor, precisamos ter saúde. E qual é o único caminho para ter saúde? Amor. Essa é a grande um. Está certo? Porque resume toda a lei e os profetas, como disse Jesus. Amor. E aí, então, se caiu, precisamos começar a subir. E os indianos falam corretamente. A palavra da evolução é uma terapia plena. Por quê? Porque a gente vai evoluir até ficar pleno, até ficar com a saúde. É a restauração. E a palavra não original é Nivritmarca. Caminho de subida. Caminho de ascensão. Nivritmarca começa no ponto mais baixo. Lá onde o Pravritmarca te deixou. É o caminho de descendo. Começa lá naquele ponto mais baixo, tá? Alcançado por Pravritmarca, né? E aí, começa o caminho de retorno. E se chama evolução. E a gente já sabe da evolução aqui em linguagem simples e rápida, né? Do que antes do mineral. Desconhecemos do mineral, do vegetal, do animal, do animal, do reino humano, do reino angélico, do superangélico. E assim, a arte, enfim. Ora, daí, ó, já diz um cientista, olha a ciência chegando como revelação. Aqui nós temos o padre Ateral de Chardin, né? Que era um grande pesquisador do campo da paleontologia, né? Autor de muitos livros, entre eles, o clássico chamado Fenômeno Humano. Ele que fez tantas escapações entre tantos lugares da China. Passou anos, imagina, fazendo escapações para pesquisas da... E com isso ele descobriu o processo da evolução. E aí a evolução vai, segundo o professor Telhado Chardin, da prótodosfera para a cosmosfera, para a biosfera, para a noosfera. E aí chegamos no universo real. Ou melhor, começa lá naquilo que é a própria esfera. Antes, anterior, a própria surgimento do cosmos. Da desse mundo que nós conhecemos como material. Por isso que eu falei, antes do mineral, depois do mineral, aí quando eu falei antes do mineral, para falar mineral vegetal, a palavra de Malkoffer, antes do mineral que desconhecente, ele chama aqui, ele tem uma palavra, própria esfera. Daí, se passa para a cosmosfera, ou a esfera deste mundo que conhecemos, o mundo material. Ou poderíamos falar também na linguagem do padre da Tchada. A ilusfera, ili é matéria, a esfera da matéria. Daí, na esfera, se vai para a biosfera, que é a esfera da vida. Entre elas, nós temos o vegetal, acima do vegetal, nós temos o animal. Então, nós temos a biosfera, a esfera da vida. E, olha lá, aquele porto ali é a biosfera. Só que essa biosfera, ela compreende, então, vegetal e animal. Daí, nós passamos para a nova esfera. Novos é mente, é a esfera da mente. Daí, o livro do professor Petrobal, de novo, corrente do pensamento, corrente da mente, ou vibrações mentais, sintonias mentais. Então, a gente passa da evolução do mineral, olha as pesquisas científicas. O mineral, a gente passa para a esfera da vida, que é a biosfera, tanto vegetal quanto animal. E, dali, eu passo para a nova esfera, que é a esfera hominal. Ou a esfera da razão. E, dessa nova esfera, eu vou para o universo real. O universo real, que eles chamam, é o pano-universo. É o universo anterior à pravitmarga. É o universo em que, nivritmarga, vai nos levar. Ou melhor, é o universo anterior da queda, que é o brilho espiritual. E ele, também, o telhado de Chardin, chamava de logo-esfera, que é a esfera do logos, ou do ferro, ou Cristo é a esfera, que é a esfera de Cristo. Quando nós seremos cristificados, ou ficaremos à semelhança de Cristo. Ou diremos, como Paulo, já anunciou que vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Ora, então, nós temos toda uma trajetória evolutiva fruto desse caminho. Te descida e agora o caminho subiu. Se desceu para subir. Muito bem. Olha, então, aqui nós vamos pegar o conceito que está no livro O Corpo Causar o Ergo de Arco Power, da Edição da Pensamento, onde que tem um gráfico muito bem errado. Começa lá na fonte, lá em cima, no plano real, e se volta para o plano real. por isso que é o que fala o Apocalipse, quando, na linguagem que João Evangelista capta de Cristo, eu sou o alfa e o ômega, o A e o Z, o princípio e o fim. Então, a gente começa lá no ponto mais alto, há todo um trabalho de descida, repare que lá embaixo, como o gráfico mostra, está tudo quadriculadinho, dando ideia de jaula, você está trancafiado preso no mundo da matéria, aí começa de Pávit Marga, que é a evolução, que é o trabalho de descida, você vai para Nivrit Marga, que é o caminho de evolução, o caminho de subida. Então, pegando obras do pensamento do teosófico, obras que vieram da Índia, obras que foram pensadas no pensamento hindu, é o mesmo princípio que nós usamos aqui, da palavra do filho pródigo, como está no Evangelho, nas obras de Petrobaus, nas obras de Gustem, no livro dos Espíritos. E ele ainda mostra, bem, a descida, né, a descida, ali, a gente recebe algumas qualidades para subir, quer dizer, aquelas qualidades que a gente tinha, que nós tínhamos no plano maior, elas vão ficar materializadas. Nós não perdemos nada, apenas ficou latente. Podemos imaginar a história da manga. A história da manga, antes de ela gerar e ser manga, ela começa lá em cima do caroço. e ela vai guardando a história dela, das raízes, do taure, dos galhos, dos troncos, dos galhos, das folhas, da flor e do fruto da manga. Lá na manga tem essa história toda registrada. Aí eu pego a manga, põe uma manga, pego o caroço, o canto, e ela aponta a história do nó. Assim somos nós. Nós que caímos e gerou como se fosse dentro de nós todas as nossas qualidades de quatro fiadas. Agora nós estamos nada mais, nada menos do que despertando essas qualidades, colocando elas para fora. Fazendo reviver. Gradativamente nós estamos despertando as nossas qualidades. O que é evoluir? Nada mais é do que reaprender. Por isso que eu falo no título da palestra, reeducar. Não só educar. Uma rede para fazer esse trabalho outra vez, de colocar para fora esse material que ficou latente. Então, a vecina, as qualidades concebidas ficam materializadas e eu caio no mundo da evolução. Aí começa um ponto de equilíbrio, um relacionamento estabelecido, começam os nossos conflitos, mudança de evolução para evolução. É o caso que nós estamos vivendo. Aí nós estamos porquê que nós temos tanto conflito, porquê que a gente tem tanta dor, porquê que a gente tem tanto sofrimento, porquê que nós temos tanto problema de relação. É esse estágio que a gente está agora, em que nós estamos transformando em evolução em evolução. Está certo? E aí, esse é o caminho assumido. Vamos ter que reorganizar os nossos organismos ou construir o organismo, cada vez nós vamos construir o organismo melhor. Repare que a ameba já está bem melhor do que a pedra. Vê? Se nós fomos devagarzinho, sem complicar, a água já está melhor que a pedra. A planta, a grama, a grama e o arbusto, o arbusto já é mais complexo do que a grama, do que a erva. Então, o arbusto já é mais complexo. Com relação aos animais, nós temos os animais como um escorpião, até nós chegarmos ao wolfim, olha que trajetória. E do homem, do homem primitivo da caverna, até nós chegarmos a uma amada e tereza de calcutá, quando o caminho está recorrendo. Então, aí nós vamos em subida, reconstruindo o organismo, cada vez o organismo mais aperfeiçoado, que vão apresentando situações melhores para o piloto dirigir. Imagina um sofrimento que você dá um fusquinha para ele, no centro. Não é isso? Já é complicado? Então, é assim. Você cada vez vai entender o instrumento melhor e o espírito vai usando esse instrumento melhor com mais potencial, porque o instrumento é mais aperfeiçoado, cada vez mais espiritual, menos material, e ali se atinge o caminho pleno da evolução e você chega outra vez no universo real. Olha, a psicologia fala nisso de forma bastante clara. Está aqui o livro Dinâmica do Inconsciente do Gustavo e o Lula. No livro A Dinâmica do Inconsciente, da Editora Vozes, na página 163, olha o que fala o livro. Se a consciência nunca se tivesse desassociado do inconsciente, acontecimento que se repete eternamente e que é simbolizado como queda dos anjos e desobediência dos nossos primeiros pais, a queda dos anjos ou a ideia lá de Adão e Eva, este problema da gente afastar o mundo da agora que a gente vive para o mundo espiritual, esse problema nunca teria surgido, nem tampouco na questão da adaptação às condições ambientais. Estaríamos em perfeita que vive. Em perfeita harmonia com a natureza. E não estamos. hoje a natureza tem medo da gente, a natureza reage a gente e a gente explora a natureza e abusa da natureza e estraga a natureza. Por isso que diz Paulo, a natureza geme de dores de parto até que a gente encontre o Espírito em nós. Então, se eu trocar aqui consciente por inconsciente, ali na linguagem yunguiana, significa se eu trocar esse meu euzinho pequenininho, limitado, que começou todo o dedo se vai terminar no cúmulo para aquele eu maior, divino, espiritual que precede o meu nascimento e que vai pode ceder, vai ser, vai continuar após o fenômeno da desencarnação, esse Espírito maior, se não tivesse acontecido essa desassociação ou melhor, na linguagem como yunguiana fala, se não tivesse acontecido a queda espiritual, esse problema não teria acontecido, era para a gente estar plenamente em saúde na forma espírita no mundo é alto. E aí, com isso, nós temos o nosso querido Buda. É nesse cenário que Buda e ele veio como um príncipe, o príncipe se data a Gautama. E o seu pai, o príncipe muito rico, e quando a mãe estava grávida, o pai foi até um astrólogo, até um mago, um sidi, aquele que tem capacidade paranormal, para ver qual seria o destino do seu filho, do siddhartha Buda, quer dizer, um iluminado. Aí o pai pensou e vendo os outros santos ou os outros religiosos, viu que ele não ia cuidar do reino, que toda aquela fortuna, aquele reino maravilhoso que ele possuía, o filho não ia dar conseguimento, porque ia deixar todo para se dedicar as coisas espirituais, para se eliminar. Aí o pai resolveu, então, não permitir que ele conhecesse as coisas do mundo, para nunca pensar nessas coisas. No fundo, ele tirou, tentou tirar o direito do seu filho de ter a consciência da situação real da vida. Deixou ele no palácio, com muros enormes, e nada poderia ter a lei de tristeza. Sempre com muita alegria, nenhum doente podia ficar perto, nenhum velho podia ficar perto, só pessoas bonitas, alegres, dançando e com música. Montou uma porção de mulheres para ele, para elas ficarem dançando, arrumou um casamento maravilhoso para ele, tudo cercado de uma música, toda aquela pessoa que começava com uma aproximação de uma rugazinha, ele tirava do palácio, não é isso? E ali ele vivia nessa situação. Não poderia ter uma folha da árvore morta, ele não refletisse sobre isso, ele é uma folha amarelada, então os empregados cuidavam de tudo para que, os servos, para que ele não se deparasse do problema da vida. a vida passa, a vida passa, a vida passa, mas como disse lá o mago, não é? Ele estava pré-detendido. Ou melhor, é esse o seu caminho de vida, ou como falam os nossos amigos do Corão, ou do Alcorão, ou os nossos dos nossos amigos, não é? Está escrito. Está escrito. Está nos astros, está no destino. Um dia deixaram o portão aberto, e ele, dando uma volta, o portão não foi fechado e foi andar na redondeza do palácio. E a primeira coisa que ele encontra era um doente. e aí é lógico que ele foi passeado, estava com o cocheiro, aquele que guiava a carruagem, e ele pergunta para o cocheiro o que é isso? Ele diz, você não sabe se trata? Isso é um doente. Daqui a pouco ele vê uma outra situação, ele perguntou o que é isso? Olha, isso é um ré. Daqui a pouco ele vê uma opção de gente passando, carregando, uma coisa numa rede, ele pergunta, o que é isso? Isso é o doente. Ele está ali no passeio cremado. Aí ele se depara de uma vez só num passeio, isso assim, enfim, para o pai deu tudo errado, mas para nós deu tudo certo, amém, oxalá, e que ele se depara com a dor. A dor em três formas, o sofrimento, ele se depara com a delícia, ele se depara com a morte, e ele faz a pergunta, por que assim? Por que é assim? Por que deve ser assim? Por que passamos por essa situação? ou melhor, se nós formos uma linguagem filosófica que nós estamos usando? Por que? Para a vitimada, por que esta descida estimando o sofrimento? E o que fazer para evitar isso tudo? Para evitar o sofrimento, para evitar a velhice, para evitar a morte? Aí ele vai meditar. E ele vai meditar intensamente. Ele vai ver vários monges, vários iogis meditando, e ele vai meditar também. E aí vai passar pelos seus maiores sofrimentos. vai ficar sem medo, vai ficar sem beber, vai dar mal pra filho, porque não vai cuidar de si, vai ficar num foco tremendo, podemos dizer assim, numa violência tremenda, para tentar descobrir a resposta. Uma eureta, um insight, não é de graça. Diz Alberto Einstein, penso 99 vezes, paro de pensar uma vez, é aí que vem a resposta. Ou melhor, demanda muito sofrimento. A busca, o bater, não é fácil. Subir os degraus de evolução, não é fácil. E nada é de graça. Nada é de graça. Tudo depende de muito esforço. Sem esforço, não há evolução. Aliás, diz já o cientista Charles Darwin, é a luta pela sobrevivência do mais forte. O mais forte aí é o mais capaz, é o mais preparado, que nem sempre é aquele que tem o maior músculo, ou nem sempre é o mais forte muscularmente. Mas pode ser o mais forte na astúcia, mentalmente, ou pode ser o mais forte espiritualmente. E se levarmos ao pedaleta, já dizia o professor Carlos Torrento Pastorello, quem venceu, Herodes ou Cristo, depende do momento da história. Depende do nosso olhar. para saber quem foi o verdadeiro Vitor Deus. Está certo? Então, a a a a bunda diante disso, ele vai começar intensamente a sua busca. E vai perceber, depois de tentar várias vezes e buscar uma meditação com um grupo, depois buscar meditação com outro grupo e de todo fazer toda aquela renúncia, toda aquela fome, e tal. E não encontraram a resposta. Aí que ele tem a bênção com um barquinho passando. E na hora que o barquinho está passando, ele sai do transe em que ele se encontrava de meditação, porque ele não estava ainda plenamente em si, ele foi tocado por vibrações externas. E a vibração era de uma música. Era um barqueiro. e no barqueiro, o barqueiro passava tocando um instrumento de corda. E quando ele passava tocando um instrumento de corda, ele teve um insight, a intuição. E não precisou um barqueiro dizer nada para ele. Qual foi a intuição? E depois ele vai contar para todo mundo. Se a corda estiver muito esticada, ela arrebenta, e o sol não sai doido. Se a corda estiver frouxa demais, também o sol não sai perfeito. Ela precisa estar no caminho do meio, do equilíbrio. Quando ele chegou, essa condição. Não adianta arrochar demais. Porque é complicado. E não adianta arrochar demais. Jesus ficou com aquela multidão durante vários tempos, vários momentos pregando. E ele viu que a multidão tinha fome. Os apóstolos chegaram a dizer, Senhor, despeça a multidão para que eles possam procurar alguma coisa para comer, porque aqui nesse local do deserto não tem nada. E Jesus disse, vamos dar para eles. O que vocês têm? Aí pegou cinco pães indígenas, dois peixes e cinco mil homens comendo fora as mulheres e as crianças. Depois ele continuou pregando para dizer, que não adianta arrochar muito, pregar, pregar, pregar. Se você está com o estômago vazio, está com fome, você não vai aprender nada. Não vai entender nada. Não adianta não perder nada. Agora também não adianta encher de pão uma pessoa, está certo? E depois não dar espiritualidade, porque ela não vai entender nada. Tanto que numa passagem evangélica, um daqueles que comeram bastante, comeram bastante pães e peixes, depois no outro dia foi procurar Jesus. Ainda estava em pão currado, já estava preocupado em querer comer mais. Já estava interessado. Jesus deu um passo para frente disso. Eu sou o convívio que desceu de céus. E eles chamaram Jesus de louco e foram embora. porque no fundo eles só queriam a indisciplina de viver as custas dos outros e cair a pão, 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 pão. Aprenderam o caminho de libertação e com a libertação se esforçar para crescer e se transformar em equilíbrio. Então, é o que muda a pessoa. Não adianta apertar demais a corda, não adianta afrouxar demais, tem que ter um ponto de equilíbrio. Quando ele chegou a esse ponto de equilíbrio, ele estava sentado debaixo da árvore e pouco. E debaixo da árvore e pouco ele teve uma iluminação, ele teve um insight. Olha o melhor que ele foi debaixo da árvore, no equilíbrio, numa tranquilidade, na sombra, mas meditando. Sem aquele rigor, tranquilo, naturalmente, em paz, ele teve a descoberta irpânica e aí ele chegou ao mudado, ou melhor, ao estado de iluminar e dividiu isso com todos nós. Lá, no final da vida dele, ele vai apresentar a maior percepção mediúnica de todos os tempos. É o chamado discurso da flor e é o que vai gerar o zen budismo, que é um budismo light, leve, cheio de alegria e de contentamento. no fundo, ele vai ser o causador no mesmo discurso que ele vai fazer. Ele vai levantar uma flor e vai perguntar para os discípulos, já no final da vida, ele se despedir. O que é isto? E aí, cada um vai apresentar a teoria mais mirabolante só porque ele levantou uma flor. cada um vai dizer que aquilo, que ali é algo pelo campo da filosofia, outro vai pelo campo da religião, outro vai pelo campo da ética, cada um vai apresentar as suas diversas correntes, ou vai falar sobre magia, vai falar sobre uma pessoa de magia. Um dos discípulos, um dos mais sábios, iluminados, vai dizer apenas isso. Quando ele pergunta o que é isso? Ele vai dizer apenas uma flor. Chegou-se a meditação maior de todas, que é ver as coisas realmente como elas são. O problema é que a gente é míope, a gente vê distorcendo, a gente é prosa, a gente é da testa, a gente gosta de teorizar, a gente gosta de criar uma moção de coisas, a gente só vê as coisas de um olhar, de malícia, não é isso? É difícil você ver a pessoa na sua real essência, você vê se ela é feia, se ela é gorda, aliás, teve um dos meus pacientes que ele disse assim, eu percebi e ele falava não sei o que ela é completa, falava você que é completa, falava você que é completa, aí eu percebi que ele era muito educado quando ele queria falar com ele, era um homem chegando, podemos ver o requinte da educação, o requinte da educação, mas são coisas que às vezes o que importa é o nosso olhar, o nosso olhar sendo um olhar desvirtuado, sendo um olhar não correto, a gente não vê verdadeiramente a essência, tudo é um olhar, como naquela vez que deixaram uma, eu já contei aqui mas vale, porque é um momento, deixaram uma playboy na mesa do Chico Xavier, quando ele se aproximou, eles vazaram, mas ficaram de longe, porque nós temos o olhar da malícia e da fofoca, para ver o que iria acontecer, e o Chico foi, virou as páginas, olhou, até que chegou, porque demora chegar na parte da mulher pelada, primeiro você tem toda uma propaganda, e como eu sei disso, porque eu já olhei muitas vezes para Ivã, então, ele olhando, ele até que chega lá na parte da mulher mulher, ele vai, olha, volta a página para observar melhor, e depois disso tudo fala, como Deus é maravilhoso, tudo é o olhar, tudo, é o olhar, ou vamos perguntar para ele, Chico, o conceito de beleza, ele é a parecida, que era aquela mulher que dirigia o hospital com eles, olhasse, no fogo selvagem, tudo é o olhar, se nós soubessemos olhar as coisas, se a gente pudesse olhar para o céu, ver as estrelas, esquecendo que a gente está nos pisando e roda para aquilo, como nos fala a sabedoria popular, nós teríamos ter um olhar mais integral, aliás, esse olhar mais integral vai ser um tema mais detalhado na palestra que vem, quando nós vamos falar dessa pilota na visão do Chico Xavier, e nós vamos falar do homem integral, muito bem, mas repare que Buda, ele vai levantar as quatro primeiras verdades, ou as quatro nobres verdades, a primeira, a vida é difícil, ou a vida é do caro, a vida é difícil por causa do apego, a palavra apego é tanha, a palavra tanha parece mesmo apego, há a possibilidade da libertação, você pode se libertar do apego, a palavra é nirvana, e para isso você tem o nobre caminho óptimo, o caminho maga, sátia, sátia de nobreza, ou melhor, o caminho da nobreza, isso que nós vamos falar depois, então, a primeira verdade, a vida é difícil, a vida é dura, a vida é sofrimento, a vida é duca, a palavra duca, ela tem um conceito maior do que é dor, porque ela pega dor, sofrimento, angústia, você está na fossa, você está triste, não é isso que você queria, não é a profissão que você queria, eu acabei de saúde, mas não é a profissão que você queria, não é a mulher que você queria, não é o cabelo que você queria, não é a promoção que você queria, não é o tamanho do cartão de crédito que você queria, é assim, tudo que seja alguma coisa que não te dá saúde, que te coloca em sofrimento, em duca, em perfeição, é duca, e ele, olha a definição que se dá para o Lógico, a vida é duca, Pedro Góli vai apresentar esse mesmo conceito no livro Deus do Universo, a vida é dor, deixemos aos ingênuos a crença de que a vida é prazer, a vida não é prazer, a vida é dor, aí ele vai falar do prazer, gula e sexo foram dados para que a carne não se recuse a viver, porque a vida é dor, e se a gente tivesse alguns momentos de prazer como uma comitinha gostosa, ou como um sexo, como um carinho, nós nos recusaríamos a viver, então, a vida é dor, deixemos aos ingênuos a crença de que a vida é prazer, o alicerce foram dados para que a carne não se recuse a viver, e a carne não se recusando a viver, continua o balde, o Espírito pode chegar à sua eternidade, ou à sua imortalidade, ou à sua salvação, ou à sua libertação, que é o nível de mar, o caminho superior. Então, esse é o primeiro encontro, foi aí que ele saiu pro palácio e encontrou a dor, ele encontrou o doente, ele encontrou o velho, ele encontrou a morte, e viu que isso é pra todo mundo, logo, a vida, a vida, no sentido, essa é que vamos nos encontrando depois do Parvite, Parvite de Marga. Outra, isso foi fruto do nosso apego, também, a palavra apego, esse apego aí é mais do que o apego o apego de você tem que ter alguma coisa, eu preciso de água pra viver, eu preciso de comida pra sobreviver, a gente precisa de sexo para a multiplicação da espécie, para a sobrevivência coletiva. Nós precisamos da natureza, nós precisamos do mar, não está se falando dessas coisas que são naturais, que está se falando é tanto aquilo que vai além do natural, tanto aquilo que vai além do natural e que você é dependente dessas coisas é aquilo, é isso que te faz sofrer. Havia uma lei, uma lei estabelecida na base do amor, e quando os Espíritos resolveram não cumprir essa lei, aqueles que não cumpriram é que geraram a queda dos anjos, dos que não fizeram, geraram a queda. A queda, então, é consequência de você sair dos seus limites para ir além do seu limite. Repare que você, como dizem nos falões escrituras, você foi criado a imagem e semelhança de Deus, a imagem de Deus e a semelhança, a semelhança não quer dizer da mesma potência de Deus. Você tem que obedecer o DETRAN, você não é o DETRAN. Você tem que obedecer as leis do DETRAN. Só isso. Quando você começa a falar eu quero criar as minhas leis, eu vou andar na contramão, você vai criar o desastre, você vai prejudicar a você mesmo, você vai prejudicar a sociedade e uma lei maior se chama DETRAN vai tomar com a carteira. E uma lei maior do DETRAN vai te trancar fial. Que é a justiça. então, assim, significa que todo aquele que ama é livre. Livre para amar. Quando você quer dominar, quer abusar, quer fazer com que o outro te sirva e você não se coloca para servir, é que o amor se transforma em paixão. Em paixão nada mais é de como esse passarinho na galinha. e aí você começa a querer prender mulher. Vem a paixão, vem o ciúme doentinho. Aí, cada vez mais, as situações vão piorando, piorando, cada vez você vai ficando mais num estado confuso, num estado de desequilíbrio e aí você começa a desrespeitar a sociedade, já começa a desrespeitar os seus pais, já começa a desrespeitar os seus irmãos, começa a desrespeitar na sua família, você começa a dizer eu conheço a verdade, a verdade é essa, eu sei o que faz, eu sei o que estou fazendo, ninguém fala assim comigo, meu nome é fulano de tal, eu sei bem como é que é a minha filha ou o meu filho, porque o meu filho é a minha filha, é a minha cara, quer dizer, eles vão estar ensinando um novo comportamento para os filhos também e assim começa de desigilíbrio, porque nós temos as guerras, nós temos aí o terrorismo, nós temos essa violência social, esse mapa social tão feio, tudo significa que nós vamos descendo, descendo de confusão em confusão, nós vamos nos enroscando, nos fechando em nós mesmos e ficamos embaralhados, completamente confusos que nem com uma quantidade de barbante cheio de nós, completamente nós cegos e desenrolar, e confusos, e aí precisa o processo de evolução que nada mais é do que desenvolver, olha a palavra desenvolver, desde, tirar, posição contrária do envolvimento, você está envolvido, está enrolado, está confuso, agora tem que desenrolar, tem que dar um jeito na vida, tem que restaurar, como nos falar a música evangélica, dos irmãos evangélicos, Senhor, tu és o leiro, eu sou o bar, me quebra e faça um barro novo, me faça um vaso novo, um barro novo novo, um vaso novo, uma nova constância, ou como diz mais tarde, Pedro, o apóstolo Pedro numa de suas cartas, ser uma nova criatura com Cristo, ser um novo homem, como falou Paulo, uma nova, uma nova personalidade, com uma nova distância, então esse é o apelo, do apelo, diz ele, nós podemos nos libertar dele, tudo aquilo que você estava pegado, você se liberta, como? É difícil, esse é o parafuso da vida, a maior dificuldade, a gente vai reconhecer que a vida é dor, e que a dor é o caso do apelo, o problema é a gente querer se examinar, porque a culpa que a gente gosta de colocar do apelo, do problema, da minha dor, é que o outro quer pegar, o Brasil está sim, tem uma porção de políticos apegados que roubam, e por isso que o Brasil está sim, a educação está sim, porque é uma porção de funcionários públicos no trabalho, e professoras não cuidam da educação, ou a saúde está sim, porque os médicos e os enfermeiros não fazem nada, tem um trabalho, os hospitais são mal administrados, sempre a culpa não mais fé é o filho do desejo, realmente eles estão também errados, mas nós somos eles, nós somos a humanidade, nós não somos diferentes deles, e graças a Deus que nós não estamos lá, nos coloquemos no lugar para saber, porque não é fácil, não é fácil, eu tinha um colega que ele tinha um sonho que era ser investigador, ele perdeu no concurso, depois de muito tempo, passou para a escrita, eu disse, não perde as contas daquela empresa, vai de uma gaseira, espera, passa lá pelo menos uns dias que vai ver o que é, se é isso mesmo, ele feliz da vida foi ser escrita, logo no primeiro dia, ele chegou em Radiante, depois, lá, no encontro com a gente, no FBI, dizendo que estava super feliz, foi muito bem tratado, porque chamaram ele para um almoço, os amigos, mas depois, entristecido, ele disse que estava meio complicado, porque no final do almoço, disseram para ele, a realidade aqui é a seguinte, tudo que a gente conseguir, dividido por todos nós, está certo? Já no primeiro dia, ele ia adiantar para nós, não estou falando de todo o policial, assim, lá, aquela quadrilha, no local, para onde ele passou, é, assim, aí, ele disse, não queria, falaram para ele, tudo bem, ele fazia, chegaram outro dia, perguntaram para ele, a sua palavra definitiva é não, aí, ele pensou nele, pensou no filho, pensou na mulher, pediu as contas, e foi embora, a culpa, que nós fazemos, parte disso, o que fazer? Como cuidar? Tudo começa, por nós, por isso, a gente é muito preocupado, em querer consertar, os outros, não é? Hoje, tem uma atividade, aí, na televisão, e fala, qual é o Brasil que eu quero? Muito bem, a primeira coisa que você tem que fazer, qual é o homem que eu quero ser? Porque o Brasil, será fruto do que eu sou, e se eu não mudar, todo mundo fala, o ano tem que mudar, o ano tem que mudar, o ano tem que mudar, ele, e sem negar, que todos aqueles, tem que mudar, começa com nós, se eu não mudar, não adianta nada, se eu não mudar, então, o mais difícil, é o desafio, e essa libertação, e a libertação, não é fácil, porque você se libertar, daquilo que você já está agarrado, e que você gosta mais, do que a tua respiração, você gosta mais, do que a tua vida, quando um ladrão, fala, me dá a joia, o quanto que já morreu, porque não quer dar a joia, o quanto já morreu, porque não quer dar a cartão, e vale mais, está certo, e vale mais, olha, a tua visão de vida, então, a libertação, não é fácil, e não é mesmo, ainda mais falando, de libertação espiritual, que passa por tudo, inclusive, pelo teu corpo, daí dizer Jesus, se queres, meu discípulo, se queres, se queres, meu discípulo, eu sou o mestre da libertação, conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres, eu sou o caminho, que leva a verdade, e a vida, bem, se você quer, entrar nesse caminho, quer que eu seja, o mestre desse caminho, encarregue cada dia, a sua cruz, e pior que isso, carregar a cruz, tem muitas vezes que encarrega, mas ele ainda fala uma frase, muito mais maldita, em termos de dificuldade, negue-se a si mesmo, esse anonimato, essa humildade, esse não sai da vossa mão esquerda, que fez a direita, aí, é que é o difícil, carregar a cruz, e ainda tem muita gente, que é o valentão, sabe o valentão, eu morro pelo meu amor, eu morro pela minha pátria, eu, e morre mesmo, o cara é valentão, o cara é, forte, nós temos a história de Ciro, no livro 50 anos depois, do romance do Emmanuel, em que ele lá, no Marmentino, na prisão, onde mais tarde, vai ficar Pedro e Paulo, né, ou que antes, anteriormente, tinha ficado Pedro e Paulo, ele ali vai ficar preso também, e vai falar a mesma coisa, vou morrer, vou morrer com Cristo, só que ele não era, do livro, diferente do da história, que estava ali, que já tinha um conhecimento espiritual, que é o Emmanuel, da história, então, não é, o carregar a cruz, o mais difícil, que é carregar a cruz, é negar a si mesmo, tanto que Jesus, bota na ordem certa, quem quiser ser cruz, negue-se a si mesmo, e carrega a sua cruz, porque carregar a cruz, sem negar a si mesmo, vai sair reclamando, olha como é difícil, olha que o trabalho, que esses pobres dão aqui, nessa casa, olha como é complicado, cuidar desses pacientes, olha como é que essa daqui, a cabeça dura, não quer mudar, aí o cara, é o pastor, ou o missionário, ou o tarefeiro, reclamando, está certo? Que trata tudo, na falta de atenção, então, a mensagem, leve-se a si mesmo, e carrega, cada dia, a sua cruz, então, há essa possibilidade, a vida é difícil, foi difícil, porque nós complicamos, nós nos agarramos, a uma porção, de coisas erradas, e agora, temos que nos libertar, e a maior libertação, é libertar o de nós mesmos, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa missão, da gente, se achar o melhor, aí Buda diz, e como é que eu faço, para me libertar, é o caminho óbvio, mas esse caminho óbvio, está dividido, em três partes, a ética, a meditação, e a sabedoria, tem três coisas, desse caminho óbvio, que eu devo fazer, primeiro, ser ético, ético, não tem nada a ver com moral, a moral, é, está certo? usar saia longa, ou mini saia? Você pode usar saia longa, e ser terrorista, aliás, todos os terroristas, aí do islã, usam saia longa, infectada, quem é terrorista? Há terrorista, não estou dizendo, que islã é terrorista, por conta, muita vontade, uma religião de Deus, mas, isso tudo é moral, está certo? Por exemplo, terrorista, que for muçulmano, não bebe, apaga a bomba dos outros, não é isso? Então, a ética, quem tinha mais ética? Não é isso? Acharam o ridículo, quando a lenda de Nish, usou o biquíni, e o mais ridículo ainda, quando ela usou o biquíni, grávida, como se grávida, desde barriga de grávida, fosse uma coisa feita. Mas, já a tradição antiga, já coloca, isso, que gravidez, é fruto de impureza, tanto que, a mulher que ficava grávida, ficava 44 dias, e pura, se tivesse um menino, depois, teve que fazer um ritual, de purificação. E, se fosse uma menina, pior ainda, ela ficava 80 e poucos dias, em um lugar, e só depois, fazer o ritual, de purificação. É moral, outra moral, menstruação, é impura, até hoje, tanto preconceito, tanto medo, tanto iaiaiaiai, tanta dificuldade, se falar de menstruação. E assim vai, né? Se tem, uma visão, toda deturpada, do sexo, se fala um absurdo, do sexo, pecado, 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 mas, na televisão, se mostra, tranquilamente, filme de violência, de guerra, os jornais mostram, todas as ideias, de suicídio, de bombardeio, tacar bomba na casa dos outros, e mostrar a bomba, caindo, pode, criança pode ver, mas, um ato sexual, não pode ver, está lá, proibido, para a maior hora, é lógico que, o sexo, tem que ser mostrado, pode ser mostrado, mas, antes, tem que ser falado, tem que ser explicado, tem que ser comentado, tem que ser entendido, para que não haja, violência, então, Buda fala, primeiro, ética, que não tem nada a ver com moral, a moral passa, cada, cada época, nós temos uma moral diferente, mas, a ética, é sempre a mesma, a meditação, se você não se tranquilizar, e a tranquilidade, parte, daqui, já, já, nós vamos mostrar, para vocês, aqui no quadro, a meditação, é, acerenar, a mente, a mente, está, agitada, a mente, está como um macaquinho, pulando galho em galho, se a gente, não fizer, uma concentração, não buscar, a interioridade, a gente, não, consegue, a paz, meditação, é, nada mais, nada menos, do que, uma busca, verdade, pela serenidade, e pela tranquilidade, passa primeiro, para você sossegar, parar, olhar na beleza, expirar, ver com outros olhos, e aí, ter uma melhor compreensão, uma outra coisa, é a sabedoria, não adianta, também, se você meditar, se você não é sábio, você, não vai, saborear, sábio, tem a ver com, saborear, é diferente, de cultura, você pode conhecer muito, vai ser muito, mas, por enquanto, você não tiver, sabedoria, você não saborear, aquilo que você falou, não adianta nada, então, a meditação, ela passa, por esse princípio aqui, nós temos, as muitas, as muitas, os muitos pensais, em que a gente fica completamente, cheio de pensamento, a mente fica com um macaquinho pulando, para lá e para cá, agitado, e eu estou aqui no estado de erro, que tem, ou de dispersão, ou disperso, estou projetado para fora, e a mente fica vagando, a mente não para, o livro dos Espíritos, na pergunta 402, diz que a mente, nunca fica inativa, ela fica circulando, agitada, a gente se cansa, por isso que a gente fica estressado, a gente fica estressado, por isso, eu ouvi algumas doenças, entre tantas, que nós temos hoje, que é, da pessoa que fica aficiada, é na rede social, fica aficiada, na rede social, aí você fica, e fala, como fala, onde vem a vida, um dia a vida do outro, um dia a vida do outro, e passa vídeo, pega um vídeo, e lê um livro, são assuntos tão variados, e tão variados, e tantos, a mente não sossega, além da mente não sossegar, ele é uma roupa, a tantos pensamentos, que seria mais ou menos, como uma ideia, de forma de artifício, na hora que brilha, muito bonito, mas depois, acaba, e quando acaba, da ideia, acabou, se você não está preparado, você fica no vazio, é lógico que, a rede social, os vídeos, o facebook, todas essas coisas, são maravilhosas, são instrumentos abençoados, o problema, é quando se transforma, em dor, quando se transforma, em apego, quando se transforma, em vício, aí, eu fico, profundamente, cansado, com gás de energia, impressionante, dá um cansaço, o que eu fiz hoje? Nada, nada não, você perdeu muita coisa, gastou muito de energia, esses brinquedinhos, e aí, vem o processo da meditação, a meditação, nada mais é, do que esse afunelamento, aqui, o meditação, é sair da dispersão, começa a meditar, ou, é o samadhi, como eles falam lá, e aí, eu vou chegar, a um centro, quando a minha mente, está em equilíbrio, está em paz, eu afunilo, quase sempre, num pensamento só, o pensamento, pode ser Cristo, o pensamento, pode ser mundo, o pensamento, pode ser uma frase, eu faço um som, o pensamento, pode ser a vida dela, o pensamento, é de cada um, pega uma ideia, o bem, o amor, a caridade, e aí, funilamente, quando você vai, funilando a mente, você vai, dispersando, várias outras coisas, estavam te entulhando, um verdadeiro, um malu, que fica te entulhando, te entupindo, e que não te dá saída, e aí, você chega aqui, na concentração, ou melhor, concentro, concentro, a palavra concentração, é concentro, você fica centrado, como é que é aquele pulando, ele é equilibrado, ou ele é desequilibrado, lá, ele é bem centrado, está aí, um pouco, de equilíbrio, aqui é um eu maior, aqui nesse eu maior, é quando ele parte, então, para tal, visão maior, essa visão maior, esse foco, maior da vida, é, esse foco maior, esse foco, é que vai dar para ele, a tal da visão, visão plena, ou a visão cósmica, ou a visão correta, a visão que não é distorcida, que não é enferma, a visão que dá para ele, a noção, de realidade, tá bom, mas aí ele tem essa nova visão, precisa entender, precisa entender, aí ele precisa de pana, pana, é sabedoria, o que está acontecendo com ele, o que eu vou fazer, com essas, com esse, conhecimento agora, o que eu faço com essa nova visão? Ali, é o grande trabalho, de Buda, que chegou a esse estágio, mas não para ali, pegou a visão, e dividiu o roxo, foi um missionário, um mestre, um bodhisattva, tomado de compaixão, é amor, ele dera a morte de verdade, e ele diz, vamos lá, vamos trabalhar a ética, a primeira coisa, que nós temos que ter, é a palavra correta, que dom abençoado, é a palavra, que salto evolutivo, na história da humanidade, quando a gente aprendeu a falar, repare que as duas primeiras palavras, que a gente aprende é, papai e mamãe, mamãe e papai, que benção, uma vez que nos ensinaram, lá, lá, nos deram a comida, nos deram a vida, nos deram a que a humanidade, segurar a nossa mão, olha que benção, e a alegria dos pais, o neném se comunicou, ele falou papai, falou mamãe, falou titia, falou mamãe, aí a gente fica naquele estado, de satisfação, como uma comunicação, agora, usar a palavra certa, às vezes, é uma palavra mal usada, não é isso, é o caso até, de culturas diferentes, uma palavra aqui, é uma coisa, uma palavra lá, significa outra, não, no outro lugar, significa outra, completamente diferente, a coisa mais simples, que nós temos, é falar da língua, com a língua, a que a gente chama, alguma coisa de chato, e o outro lá, tem a ideia de chato, pode ser fino, então, eu posso falar de coisas, completamente diferentes, fino no sentido de chato, ou, pode ser, no sentido de, é, a palavra fino, ou a palavra chato, ideias completamente diferentes, fino ou enjoado, muito bem, olha a distância do momento, usar a palavra correta, e Buda, fala bem isso, olha lá, primeiro, vamos falar do caminho do meio, daquilo que eu falei, da, 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 do, 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 do instrumento musical, olha lá, Buda, estava na montanha, dos Augustres, em, Rá, Já, garra, e havia um outro personagem, um discípulo chamado, Sona, Sona, estava em meditação, severa, e, a iluminação dele, era frustrada, então, ele se aproximou de Buda, e perguntou, mestre, estou fazendo exercícios, seríssimos, dentro de, dentro de todos, os discípulos, não há quem me iguale, no zelo, porque, então, não consigo realizar a iluminação, talvez seja melhor, que eu volte para casa, tenho os bens, que me permitem, levar uma vida feliz, não é melhor, que eu abandono, esse caminho, volte, é, ao mundo, né, deixar da espiritualidade, voltar ao mundo, Sona, disse Buda, antes de ser monge, era o exímio artista, não? Ele responde, bem, eu tinha certa, habilidade, com esse instrumento, então, responde, quando as cordas, da arco, estão muito tensas, obtém-se, bom som? Sona respondeu, não, mestre, quando as cordas, estão frouxas, obtém-se, bom som? Também não, mestre, então, como fazer, para obter, bom som? As cordas, não devem, nem tensas, nem frouxas, mais, o mesmo se dá, com a prática, do Dharma, ou melhor, do caminho, que se deve fazer, a aplicação, demasiada, traz, inquietação, a mente, e a despreocupação, traz, negligência, é necessário, seguir o caminho, do meio, entre esses dois extremos, desde então, Sona passou, exercitar-se, segundo, tais instruções, realizando, por fim, a iluminação, como diz, Juan, o Tara, Micaia, no capítulo 5, parágrafo 55, agora, olha que interessante, essa é a história, que o Buda viveu, ele estava em meditação, o barqueiro passou, mas aí, o que você faz, com a sua sabedoria, você distribui, ter algo, e reter, é guardar em fulho, é não ser sábio, a felicidade, guardem isso, a nossa felicidade, é sempre projetada, no nível que nós nos encontramos, a nossa felicidade, é projetada, é o bem que se faz, aos outros, é que chega para nós, como é, que nos dá a sensação, de felicidade, quando você consegue, fazer o outro feliz, é que você tenha a sensação, de felicidade, por isso que a nossa felicidade, é projetada, então, esse é o primeiro ponto, palavra correta, e aí, na palavra correta, o primeiro item, da ética, da palavra correta, desse caminho nobre, esse é o caminho do meio, o óculos, o caminho, o caminho, dividido em ética, meditação, e sabedoria, é que é o tal, do caminho do meio, que ele chama, de caminho frouxo, e ao mesmo tempo, apertadinho, o caminho do equilíbrio, então, a primeira coisa, é a palavra correta, como usar a palavra correta, e aí, nós temos, a seguinte historinha, olha, diz o Dharma Paga, aonde temos, vários pensamentos de Buda, no sentenso, do pensamento, diz assim, melhor que mil palavras, sem sentido, é uma só palavra, sensata, capaz, de trazer paz, aquele que é a outra, se você, não transmitir, palavra de paz, de outro que ouvir, não sentir paz, com a sua palavra, sua palavra, não foi boa, passou a ser, aquela palavra, que você disse errada, e aí, a tal da brincadeira da forca, uma palavrinha só, você vai se enforcando, com duas palavras, daqui a pouco, você vai ver, usou tanto mal, as suas palavras, que você está enforcado, a brincadeira da forca, é usar mal as palavras, quando você não diz, a palavra correta, você vai se enforcar, se enforcando, vai se perdendo, a respiração, vai ficando sufocado, vai ficando, despegar, vai ficando em crise, de ansiedade, você precisa, de psicólogo, de psiquiatra, e de rezar muito, está enrolado, está certo, aí Buda fala, qual é a outra, a ética, que você tem que ter, a ação correta, não adianta, a palavra correta, a ação, tem que ser correta, não adianta, falar, você tem que fazer, corretamente, papo do Dival, e falava, para todas as crianças, vocês tem que falar, a verdade, só digam a verdade, só digam a verdade, eu uma criança, estou pelo escritório, antes que ele, estava lá sentado, estou com o telefone, a secretária, tem que falar, o telefone para você, afirmando, diz que eu não estou, aí a menininha, para, olha para ele, e fala, Divaldo, mentindo, ele, bom, esse é só o papo, Divaldo, ele utiliza essas coisas, para que, idade, as palestras dele, possam ter sentido, serem agradáveis, e abençoadas, como são, mas, a ideia é essa, a palavra, tem que ter, corretamente, com a ação, Pedro, Paulo, ficava doido, 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 quando ele ouvia as pessoas, ele dizia, é uma confusão tremenda, eu escuto duas palavras, primeiro, que ele está falando, e a segunda, que ele está pensando, quase sempre que a gente, pensa diferente, do que a gente fala, a gente não é honesto, está certo? E logo depois, vem o meio de vida correto, não adianta você, falar e agir bem, seu meio de vida é correto, essa pergunta é da mágica, é ética, e com todos os sentidos, nada você fez, me desmereça, se ali, o seu coração, fosse arrancado, pela deusa mágica, como falam os egípcios, e fosse colocado, numa balança, e do outro lado, fosse colocada, uma pena, o seu coração, seria leve, como uma pena, ou tinha, uma culpa assim, como é que é isso? então, aí ele vai, o meio de vida correto, ser honesto, em todo o sentido, eu me lembro de um empresário, que dizia assim para mim, e falava, na palestra, infelizmente, precisou se falar com ele, dizendo, se nós não somos modelo, e ninguém é modelo de nada, pelo menos em palestra, essas coisas precisam ser eliminadas, de que ele dizia, como um comerciante, de um antigo comerciante, que era, se eu não, burlar algumas coisas, com tantas leis, e tantas traças, eu não consigo, nem pagar os meus empregados, ele passava a desastre, de que tinha de burlar, tinha de enganar, tapear as leis, será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Independente de dizer, que é muito difícil, e que realmente, nós temos leis pesadíssimas, mas será que não temos que ser desonestes? Vale a pena, o peso de ser desonestes? Então, é que Buda fala, a vida tem que se apontar na ética, palavra, ação, e meio de vida correto, aí ele fala, mas e aí? Aí, palavra correta, meio de vida correto, ação correta, você está no campo da dispersão, mesmo assim, você fica agitado, porque se você está usando, meio de vida correto, nessa vida difícil, como a gente se encontra, com tanta taxa, com tanto imposto, com tanto problema com os empregados, com tanto problema com os clientes, com tanto problema de falta de produto, com tanto problema de roubo de caminhão, dos produtos, e você tem que estar lá com a vitrine em moda, está certo? Não é fácil, aí você fica cansado, você fica estressado, você precisa de tranquilidade, você precisa de repouso, você precisa de energia, toda vez que falta alguma coisa em algum lugar, aquele em algum lugar tem que ser completado, causa um vácuo que precisa ser completado, e o que você precisa fazer? falta de energia, o que você vai fazer? Tomar um passo, ouvir uma palestra, ouvir uma música? quase sempre as pessoas fazem uma opção pelo repial, e sem nenhum preconceito com relação ao repial, mas o que acontece, que quando se transforma na rotina, acaba virando um inferno, porque lá a música é muito alta, acaba ninguém conversando, e você passa por um entorpecente, de uma, duas, três, quatro, ou mais vozes de bebida, em que você relaxa de tal forma que não fez a devida reflexão, e aqui não tem nada contra a bebida, nem contra a música, nem contra a reunião com pessoas, mas tem que, a mente continuou, apenas, adormecida, conscientemente, entorpecida, entorpecida, e o ouvido muito mais agitado, pelos desequilíbrios que acontecem, as formas, pensamentos que geram em relação a essas coisas, primeiro da ansiedade com relação a bebida, colgada, para você relaxar, e depois a ansiedade, a dor, as formas de pensamento com relação a música, toda a música emite vibração, como as cores emitem vibrações, como as pessoas emitem vibrações, os pensamentos emitem vibrações, e quais são os pensamentos ali naquele momento? Então, diante dessa situação, eu estando assim, tão agitado, chega numa hora que não dá mais, eu preciso relaxar, é o que a gente chama de férias, a gente chama de lazer, a gente chama de descanso, ou melhor, botar a mente em outro lugar, vai para outro lugar, e a pessoa pede, vai para o meio da mata, e chega lá, não é feliz, porque ela tem um silêncio tremendo, ela vai para a mata, e leva tudo da cidade para a mata, certo? Ela leva de tudo para a cidade da mata, e reclama das coisas da mata, e os mosquitos, da falta de internet, daquele silêncio, é papai, quando nós tiramos ele de Petrópolis, ele vai para a Copacabana, quando ele desceu no calçadão, ele disse assim, do calçadão de a Copacabana, isso é vida, estou lá na vida, ótimo, que bom, mas, precisa da meditação, que é o Samadhi, o Samadhi passa por dois, primeiro o esforço correto, começar a fazer toda a rotina de preparação, por exemplo, nós aqui não conseguimos, sentar no chão frio, no chão duro, cruzar as pernas, em posição yoga, para o mestrado, então bota um tapetinho, mesmo assim, dói, vai que você não tem um bumbum mais fofinho, então bota uma almofada, tudo tem que ser adaptado, às nossas condições, está certo? Se você não consegue ter a turuna tão herética, relaxa um pouco mais, se você não consegue pensar no ponto, no foco, aproveite da música, aproveite do aroma, aproveite das flores, aproveite do mar, vai no seu ritmo, mas tem que começar a fazer o tal esforço correto, e o esforço correto não pode ser, esforço demais, que a corda arrebenta, esforço de menos, que ela ficar frouxa, o que você pode fazer? E é muito interessante, porque eu tinha um tempo, para sempre, em que ele, queria aprender a meditar, ele tem a casa dele, em 300 e tantos metros quadrados, então ele tinha muitos espaços lá para meditar, mas em toda casa tinha coisas, e ele não podia falar para os filhos, nem para a esposa, e também ele queria 15, 20 filhos, tinhas de tranquilidade, assim ele dizia, também que eu não conseguia, não dava, aí eu falava, explicava, uma sessão, uma, duas, três, quatro, até que o dia foi tão tarde, eu preciso arrumar um jeito, mas você pode ter certeza que eu arrumar um jeito, um dia ele chegou e disse, arrumei um jeito, boto música no banheiro e tomo banho, e eu faço uma função de oração, consegui um espaço, como nós conhecemos pessoas, que fazem tudo do lar, o evangelho é do lar, e não participa em casa, a família não quer participar, as pessoas não querem participar, a vida todo mundo agitada, eu lembro que sai uma coisa, e ela se desce tranquilamente ali, 10, 15, 20 minutinhos, e fica na paz, aliás, lugar abençoado do dinheiro, local de purificação, observar a sua limpeza orgânica, um banho, um bicho de fezes, tudo, é um processo de iluminação, uma boa limpeza, que deve muito bem ser utilizada, aliás, como diz o Espírito Neon Lúcio, é através do banho, no banheiro, que nós temos uma das maiores práticas, de comunicação espiritual, por isso, cante, na hora que você está tocando o banho, alivia a sua mente, porque os Espíritos vão aproveitar, naquela hora, para dar induções e tal, ah, mas mesmo é um pela vela, não diga para isso não, é certo? Porque o pé Espírito tem vestidão comprido, tá? O pé Espírito tem um vestidão branco comprido. Bom, e agora, depois do esforço, aí ele pede para você ter uma atenção plena. A atenção plena, passa, depende da medida, da meditação que você vai fazer. É olhar para um ponto, se for olhar para um ponto, não pensar no nome de Buda, não pensar no nome de Cristo, alguma frase, pode ser, mas tem gente que não consegue isso. Eu tenho uma das minhas pacientes, crianças, eu tenho dificuldade de se concentrar com o vestibular. e essa é a luta dela, que não adianta, tem uma parte que vai para a escola, não é? É muito difícil mesmo. E ela só pode fazer a faculdade pública. porque o pai não tem condições para acabar ali. e ela está ali naquela luta. E aí, ela aprendeu uma coisa, que ela não consegue fazer esses exercícios, tudo de meditação que eu faço. Mas, ela consegue. Toda vez que ela vai para uma praia, fazer um exercício para fazer, de relaxamento na praia, de ler o momento em sair da praia, ela bate com a foto. E aquela foto, toda vez que ela quer estudar, e que ela está cansada, ela abre a foto na praia, no celular mesmo. Ela abre a foto da praia, e olha para aquela foto, e pensa naquele mar, e pensa naquele momento, e pensa naquela mensagem. Aí, ela se sente melhor, e continua estudando. Porque não é fácil. Estuda para quem quer passar de um estipulado. E é uma pressão tremenda, não é isso? Muito bem. Então, o que mundo está recomendando? Não importa, que tipo de meditação, desde essa, mais simples, olhar como a foto, e se reportar, ao ambiente da praia, algo abençoado. Aliás, isso é profundamente taoísta. Se pegarem o livro de John Don't Fleet, no livro chamado Taoísmo, o Portal da Sabedoria, o nome do livro, é de todo pensamento, lá está de forma clara, é assim mesmo. Pense numa lugar do mar, tá? Pense no monge que está movendo a sua dor, e relaxa. Visão taoísta de milhares, de séculos e séculos atrás. A menina, ela fala assim, claro, não é que você já não é alma taoísta, sem saber, ou conhecedora dos conhecimentos, sem saber, não é? A gente não aprende de esclatão, a gente recorda. Então, o que Bruna pede, é um esforço correto, e atenção correta, naquilo que você vai meditar, naquilo que você pode. Você só pode, com almofadinho, você só pode ir na cadeira, você só pode meditar, ouvindo uma música, ou no banheiro, ou tomando banho, ou olhando para uma foto, ou fazendo aquela yoga toda, com aqueles exercícios, mais publicados. cada um na sua vibe, na sua possibilidade. Mas, porque a única coisa que ele recomenda, naquilo que você está fazendo, tem atenção naquilo que você está fazendo. Porque se não tiver foco, se não tiver atenção, você está ainda, naquela periferia, perdido nesses múltiplos pensamentos. Isso é o que a Índia chama de malhar, malhar a ilusão. A ilusão dos muitos pensamentos dos passageiros, que vão e voltam, que não significam nada, que não nos dão nada. Então, só tem algo que realmente, é produtivo. Focar na mente. Você foca sua mente, no momento, no simples, ela chegar ao contrato. É assim. No foco, ou naquilo que ele chama, na plena atenção. E aí, pronto. Relaxou a mente. Quando relaxou a mente, você chega à visão. O que você faz com essa visão? Começa, pana. Ou melhor, o pensamento correto e a compreensão correta. Vamos antes falar da concentração correta. Esse esforço correto tem que gerar uma concentração correta. Disse Buda. E já vimos aqui, o que é concentração, não é? É chegar ao centro. O que é concentração? Diz Siddhartha Gautam. Concentração correta. Um dos discípulos, na cena, diz, qual é a característica da concentração? A supremacia. Os estados da mente subordinam-se à concentração. Dá uma comparação, então. Quando o monarca movilha o seu exército para a guerra, os elefantes, os cavalos e a infantaria estão sob o seu comando. Obedece às suas ordens. O mesmo se dá com a concentração. Então, o que é a concentração? Quando você está se aparelhando com uma guerra, e lá na Índia, eles usavam um elefante, e aí, mais tarde, vocês vão ver os elefantes usando elefantes e vencendo muitas delas. É o caso do Alexandre Magno. Ele vai aprender essas coisas lá na Índia, porque a Índia usava no seu exército elefantes. Nas grandes lutas de Roma contra o norte da África, a utilização dos elefantes também para esse combate que superbeu o Lúdia. Eu não era acostumado a ter esses animais. E aí, a criação dos elefantes para as guerras. Mas, voltando, você, se vai para uma guerra, você tem que cuidar lá do seu campo de ataque. Elefantes, cavalos e infantaria. Tudo em ordem sobre o comando seu. E você que tem que comandar. O general é que comanda. Se você não andar certo, você vence. É só trocar. Elefantes são os pensamentos. Cavalo são as emoções. E infantaria, todos os instrumentos do corpo. As seus torvos, suas células. Isso é fantástico. Controlado. Pensamentos, emoções e as sensações do corpo. Ou melhor, controlando o pensamento, emoções, o seu corpo, como você está controlando. Se eles forem rebeldes, os pensamentos forem doentinhos. Se as emoções estiverem desequilibradas, o seu corpo estiver doente, não adianta não. Você não vence a grande guerra, a grande batalha da evolução. do livro Itamarca. Então, essa é a conservação. E, por fim, ele fala da da sabedoria. E a sabedoria passa pelo pensamento correto. Ter um pensamento policiado. Cuidado com o teu pensamento. O que você pensa? O que você pensa? A forma. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente se transforma numa forma. Agora mesmo, se você pensar em qualquer coisa, aparece essa imagem na sua frente. Pensa numa flor. Pensou? Está aí. Foi criada uma forma dela. Pensa num soco na cara de alguém. Não pensa. Olha para o lado. Não manda para ver. Foi criado. Está claro? Todo pensamento gera uma forma. Então, você tem que ter um pensamento correto. Porque essas formas vão ficar girando em torno de você. Vai ver o baile das formas. e você vai ficar sufocado pelos teus pensamentos. E se forem pensamentos doentinhos, você fica mergulhado no mar de doença. Se forem pensamentos mórbidos, você fica mergulhado no mar de pensamentos imóveis. E se abre e perde as suas defesas. E perdendo as suas defesas, você é atacado por vacilos. E vem gripe, vem peste, vem essas coisas todas. E mais ainda, vem a morte. E mais ainda, vem as magias, vem os desequilíbrios, os ataques das perdiçarias, vem a a obsessão. Cuidar do pensamento, disse Buda. O pensamento correto. Tudo, tudo o que somos é resultado do que pensamos. Se o homem fala ou age com a mente impura, o sofrimento o acompanha tão de perto como a roda segue a pata do boi que puxa o carro. Se o homem age com a mente impura, a felicidade o acompanha como sua sombra insetarada. O que você quer carregar? Muita gente que pensa que alião é gato. Não é certo? E pior, quando se olha no espelho e não vê gato, vê leão, aí a doença chegou ao delírio. Não é isso? Ao delírio. É o que se costuma dizer. Não é isso? O neurótico tem ideias fabulosas. Não é isso? O psiquiatra prego, o psicólogo prego de ele, o psiquiatra cobra a consulta. e aí o pai gerando problema e caivando o mundo. As doenças são doentíssimas. Tudo começa no seu pensamento de ilusão. Às vezes você mente, mente de tal forma que daqui a pouco você não descobre nem mais que aquilo que você fez é uma mentira. Daqui a pouco você está contando normalmente, daqui a pouco esquece que você mentiu que aquilo é uma verdade. e você fala de tal forma que às vezes nem usando aquele detectador de mentira consegue perceber porque aquilo é perfeitamente verdadeiro de tanto que ele mentiu. aí, voltando para Buda, nós temos né? Então, depois do pensamento correto, aí se chega a compreensão correta. Vamos entender? compreender 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 com você. Compreensão é prender algo. Antes você tem que jogar uma função de coisa fora. Agora você vai prender algo. Mas o que você vai prender é a sabedoria correta. Ah, então se é correto e é uma sabedoria ainda com isso é bom ficar com você. Não tem coisa que é bom guardar. Essa sabedoria correta e essa você deve prever. Está certo? E acontece que todo sábio que tem essa sabedoria e esta compreensão ele não fica com ela para ele. Ele não tem que ela não cofre, ele divide com a humanidade. E de pregar disse Jesus. Essa é a ideia. Então, voltando ainda para o pensamento hindu, nós temos aqui no caso o que eles recomendam. Alimentação correta. Não adianta. Ou eu não com o carne, mas com cinco pratos de macarrão. Você tem além do macho que não tem equilíbrio. Tem que ter entre o tabu e o hidrato e a tranveílo. Então, alimentação correta. A respiração que eles chamam de paranaiana correta. A respiração correta é se você não consegue ainda fazer aqueles exercícios respiratórios, está agitado, perto de um lado das marinas, respira cinco vezes com calma, pensando na coisa boa, solta, depois bota o dedo no outro buraco, solta, libera o outro, respira mais cinco vezes. Já fazendo isso, já apagou muitos dos nossos problemas. Muito bem. Então, vem a respiração correta, os exercícios corretos. Às vezes, nós ainda não conseguimos fazer aqueles exercícios da yoga. Olha que melhor exercício que tem a posição do tigre. Está ali, olha. A posição do tigre, nós vemos ali o tigre deitado, como ele deita gostando. O tigre, ele se joga na natureza. Aí o monge também. Ali no caso, ele está brincando, o monge está jogado com o tigre. Mas ele está na mesma posição do tigre. ele está tranquilo. Então, a melhor posição ainda é o relaxamento deitar. Não de costas. Deitar de costas, você tem que fazer a perna cruzada. Deitar de barriga para baixo, também não é bom. O melhor é deitar de lado, repousando, posição no tigre. Está certo? Raramente, um animal fica ao contrário desta posição. Essa é a posição de relaxamento. Outra coisa, começa a fazer caminhadas. Mas é coisa simples. Ah, porque os médicos fazem caminhar uma hora por dia, todos os dias. Se fizer 20 minutos, já está legal. E dos 20 minutos, se você pegar, pelo menos no horário do sol, da manhã, muito bem. Você não pode o sol da manhã até naquilo do finalzinho da tarde. Mas o da manhã é melhor ainda. Então, o que está se falando? Uns exercícios corretos, que eles chamam de asa. Tem muitos exercícios. Até você conseguir aquele que o professor Hermórdios fazia, quando ele era no programa da época Marra, do Silvio Santos, e o outro, que ele, com 80 anos, ficava de cabeça para baixo, com o corpo retinho. Não precisamos ainda tanto ser Hermórdios. Mas precisamos já fazer alguma coisa. E aí, vem a lenda do Narada. A lenda do Narada, em que o Narada vinha passando e encontrou um homem lá dançando e vivendo com as mulheres. Ele perguntou, Narada, onde você vai gostar com o Bramão? Ah, pergunta para o Bramão, quantos tempo eu tenho para me libertar? Ele dançava debaixo do mar que está a marineira. Bebia e comia e dançava com as mulheres. Narada passa e pega um monge meditando. O monge meditava já há tanto tempo que tinha um formigueiro no bumbum dele. Ele nem percebia de tão concentrado que ele estava. Aí o monge falou assim, Narada, onde você vai? Vou estar com o Bramão. Pergunta a ele quantas reencarnações faltam para me libertar? Aí ele está bom. Quando ele volta o homem está lá dançando e bebendo com as mulheres. Ele parou e falou, Narada, o que Deus te falou? O que o Bramão falou? Aí ele disse, está vendo essas folhinhas da tua marineira? Quantas folhinhas tem? Quantas reencarnações você precisa? E ele saiu cantando, bebendo, dançando com as mulheres e falou assim, como Deus é bom, em breve vão me libertar. E o outro já estava lá agora com dois formigueiros. Aí ele disse, Narada, o que Deus disse? Aqui você só precisa de mais uma encarnação. Como Deus é ruim? Ele levantou, chutou o formigueiro, deu um pontapé aqui no campo. Repara, então ele só voltava uma encarnação. Ele faltava uma coisa, a paciência. O outro, faltavam muitas coisas, mas a paciência já tinha contado. A evolução é assim, nós vamos descobrindo as virtudes, despertando aquelas qualidades latentes em nós. Está certo? Tem muita coisa ainda para despertar na gente. Alguma coisa já despertou. faça um exercício com você mesmo. Quantos já libertou? Quantas já virtudes você conquistou? Quantas ainda tem que conquistar? Eu me lembro que uma vez tocou a campanha lá em casa, tocou a campanha e eu abri, era um médico. E ele olhou para mim, eu não vou deixar, ele olhou para mim e disse, você foi um grande santo na vida. Foi um monge, dirigia muito bem o seu mostreiro. Santo ele chama qualquer um que pratica as coisas espiritual. Então você dirigia o mostreiro, ele dirigia bem, com muita caridade, todo mundo gostava de você, do monge e da população. Mas você desencarnou com problema cardíaco, porque você era muito impaciente. É isso que você tem que consertar nessa encarnação. Eu não sei se eu fui longe, se eu dirigia o mostreiro, eu não sei, nada disso. Mas que eu tenho problema de coração e sou extremamente impaciente, ponto. Resolveu. Esse é o ponto. Se a inovação veio certo ou não, o ponto da paciência é o ponto. Esse é o ponto. Eu preciso. Cada um tem o seu. Medita portamento da alma e desculpa. E aí vem a medicina integral. Use todas as possibilidades. A alopatia, homeopatia, magnetismo humano, como a base, e magnetismo espiritual peça ajuda da espiritualidade. Em todas as situações peça ajuda. Aí vem o magnetismo espiritual, o magnetismo humano que vem através das pessoas. E a percepção extra-sensorial. Deslatar a sua percepção, a sua sensibilidade. Até você, às vezes, chegar em um determinado ambiente e falar assim, esse ambiente está bom, esse ambiente não está. Ter percepção mais avançada. Ter mais sensibilidade diante das coisas. E aí, cuidado com a erudição. erudição de deixas-lhes vaidoso demais. Está certo? Aqui nós temos o macaco lendo com o rio. Então, é muita erudição, mas o sujeito continua com aquela mente ainda atrasada, de vaidade, de egoísta, de ambição. Vamos ver melhor isso na próxima palestra, que nós vamos falar da yoga e do Chico Xavier. Vamos trabalhar mais esse conceito aí. Mas, cuidado. O problema não é de erudição, é de sabedoria. É de saborear a verdade. A coisa não está em ler muito, em saborear bem aquilo que você aprendeu. E aí, por fim, vem a melhor meditação. Então, nós vamos desenvolver mais na palestra que vem, quando falarmos aí o Hugo e Chico Xavier, a alegria do amor. Que resume naquela frase, quem canta são os maiores espantam. E dos 150 salvos, se você pegar o último salvo, os 150, está lá. E eles vieram dançando e cantando, e tinha coro, e tinha instrumento de corda, e tinha instrumento de sopro, e tinha tambores, e tinha pratos. Muitos instrumentos, e cheios de alegria, dançados, e cantavam e louvavam a Deus. Então, ter esta vida de alegria é ainda a alegria a maior da manifestação divina. Não tem nada que deixa mais horripilante os espíritos das trevas do que encontrar alguém sorrindo, alguém feliz. E quando o pai do Chico perguntou para ele, meu filho, me diga, você fala tanto de Jesus, tanto de Jesus, tanto de Jesus, como que é o nome de Jesus lá no plano espiritual? Meu pai, ele ajudou tanta gente, ele foi tão bom com tanta gente, pai, que o nome dele só pode ser a ele. por isso que os seguidores de Cristo, o grande Cristo, cantam em perfeita alegria, com instrumentos de soco, com tambores, com danças e com muita graça. Salve, Rai-Krizna, Rai-Krizna, Krishna-Krinna, salve-sauve, Rai, Rai, Rai-Hama, Rai-Rama, Rai-Rama, Rai-Rai. Rama é uma das manifestações anteriores de Cristo, foi aquele que gerou a civilização e que depois mais tarde se manifestou no século 19, Rama, que depois veio Krishna, que 5 mil anos atrás gerou o Bhagavad Gita, ou a Bhagavad Gita, a canção do Senhor, por isso a canção, é o livro principal do linguismo, é a Bhagavad Gita, a canção do Senhor, então agora ele vem no século XIX e se apresenta como Rama Krishna, ele diz assim, aquele que foi Rama e depois Krishna agora é Rama Krishna, então é esse ser alegre, feliz, abençoado, ou como diz o livro de Jó, Deus brinca sobre a grandeza da terra, e na primidade e do, o Deus Shiva, que é o Deus que cria tudo, ele tem 108 braços, no fundo ele só tem dois, porque a gente só tem dois braços, mas ele dança tanto, é um movimento tão belo, tão belo, e diz que ele tem 108 braços, fico com Deus e vou dar praxe.